Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e mais uma vez com o meu Tiki bonitão aqui, lindo, maravilhinho, gente. Que que é isso, cara? A última atualização chegou aí e eu coloquei no vídeo de ontem o meu Brawler para o nível 9. Joguei uma partidinha com ele aqui, pra tentar algumas coisas, fazer alguns testes com ele. E mano, no vídeo de ontem eu falei pra vocês o seguinte, gente, vocês querem que eu pegue o Mortis e faça uma trollagem contra os Tiks? Falei, poxa, vou fazer essa parada e o pessoal curtiu, colocou lá a hashtag Mortis do Caçador e eu fui tentar jogar de Mortis. Mano, não acha nenhum Tiki, tô te falando sério, não acha. Falei, pô, deve ser a minha conta aqui, né, os Tiks devem estar abaixo de 300 troféus ali, 200, 100 troféus. Deixa eu pegar um Mortis em outra conta. Tentei em outra conta que o Mortis tava com 30 troféus, não aparece nenhum Tiki. Só que se eu for jogar, por exemplo, com o meu aqui, deixa eu ver aqui, ó, o histórico, se eu jogo com o meu, aparece histórico. Que isso, Supercell. Olha só, esse aqui eu joguei com ele, não, não joguei com ele, cadê ele? Cadê eu aqui? Ó aqui, ó, joguei com Tiki. Mano do céu, véi, isso é louco, você joga com Tiki e só aparece Tiki. Mano, é mó bizarro, tinha uma tara. Eu queria ser o Mortis no lugar dessa tara aqui, porque eu ia destruir esses caras, ia ser muito louco, mano. Mas enfim, eu vou tentando fazer isso aqui, se eu conseguir pegar pelo menos, sei lá, umas 4 partidas jogando de Mortis contra um monte de Tiki, eu trago o vídeo pra vocês. Se eu não trouxer o vídeo é porque realmente eu não consegui, beleza? O que a gente vai fazer hoje aqui, meus amigos? Olha só, ontem a minha loja estava nerfada, hoje a minha loja não está nerfada. Hoje a minha loja tá aqui com o Urso hiperativo, que eu não vou gastar gema nisso nem que a pau. De jeito nenhum eu vou fazer isso, apareceu aqui as skins, mano. Olha só, Corvo Robô Dourado, cê é louco, mano, cê é louco essa skin. Nossa senhora, depois eu vou falar pra vocês mais dessa skin aqui, falar como que você vai conseguir, a maneira de você maximizar as paradas pra conseguir pegar isso aqui. Vai demorar? Demora e não demora pouco, cara. Demora mais ou menos aí uns 6 meses, sério mesmo, mano, vai demorar. Nossa senhora, que isso, cara. E apareceu aqui uma caixinha grátis pra gente e apareceu também o poder de estrela do nosso tique, que é o Troca de Óleo. E obviamente a gente vai pegar essa parada hoje aqui, cara. Mas é o seguinte, velho, eu tenho percebido que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui não são inscritos, cara. Ah, mano, tá garoteando comigo, velho. Pô, conteúdo de Brawl Stars todo dia e você não se inscreve, cara? Que isso, mano? Se inscreve aí, cara. Dá aquela moralzinha aí se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então a gente vai fazer essa parada aqui, a gente vai abrir as caixas primeiro, vai saber. Vai saber que aparece um poder de estrela aqui. Vai que eu sou sortudo, louco? Não, mano. Cliquei aqui, resgatei uma caixinha. A gente vem aqui, ó. Vamos ver se aparece poder de estrela. Quem sabe? Ontem eu abri um monte e apareceu um poder de estrela. Poder de estrela da Shelly. Mas, né, velho, fazer o quê? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Beleza, não conseguiu nada. Vou jogar uma partidinha só pra gente conseguir mais essa ficha da caixa grande, calma aí. Mano, mano, mano. Olha isso, gente. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Seis tiques, cara. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não, Supercell. Isso aqui é uma sacastragem, velho. Opa, cuidado. Cuidado, gente. Vamos lá, meu time. O time tem que fazer a média aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tô pegando tudo. Vou pegar a parada toda aqui, mano. Domina o meio, gente. Domina o meio, gente. Recuperar um pouco de vida aqui. Eu poderia ter pego o poder de estrela, né? Mas, enfim, vacilei. Deixa eu recuperar a parada aqui, ó. Vai, vai, vai. Recupera um pouco da vida. Beleza, recuperou aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Opa. Opa. Matamos ali o cara. Opa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Boa, boa. Conseguimos fugir. Beleza. Tô com cinco aqui, ó. Sai, sai, sai. Pega lá, pega lá, pega lá. Vai atrás dele. Ai, morri. Hum, fiquei parado olhando pra ver se pegava. Pega aí, mas não avança não, safado. Pô, fiz todo o trabalho ali, velho. Não avança não, safadinho. Recupera a vida, brother. Caraca, mano. Vacilei. Mano, não dá nem pra entender o que tá acontecendo nisso aqui, gente. Eu não ia mostrar gameplay pra vocês, nem nada. Eu só queria realmente pegar ali mais uma ficha, né? Mas, pelo visto... Ó. Ó aqui, ó. Ó. Mano do céu, mano. Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Não deixa os caras passar, não. Deixa os caras passar, não. Deixa os caras passar, não. Aqui, ó. Deus do céu. Mano. Cuidado. Vai lá, vai lá. Vai lá, minha ulti. Vai lá, minha ulti. Nossa senhora. Nossa senhora. Deus. Que isso, gente? Que isso? Olha aqui, que sacanagem, cara. Olha que sacanagem, velho. Apesar que os moleques estão todos nível 1, né, mano? Você tá louco, né, mano? Que dó, mano. Que dó. Mas olha isso, gente. Olha isso, meus amigos. Você tá doido, mano? Você tá doido. Vamos lá. Vamos voltar pro vídeo. Beleza. Voltamos aqui pra parada. A gente vai conseguir. Vai conseguir, né? Ô, moleque. Aí, conseguiu. Vai saber. Vamos abrir essa caixinha aqui, né? Vai saber se vem o poder de estrela. Não veio. Vem o poder de estrelinha aí. Vai, vem, 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 vem. Não veio. É, meu amigo. Que negócio. A gente vai ter que vir na loja e vai ter que fazer isso aqui, cara. A gente vai ter que comprar o poder de estrela. Ô, louco, mano. Ô, louco. O poder de estrela comprado aqui. Nós temos o poder de estrela troca de óleo. O Tiki recupera a saúde dois segundos mais depressa que o normal quando não ataca e nem é atacado, mano. Isso aqui vai dar uma doideira, mano. Isso aqui vai dar um bagulho muito louco. Amanhã vai aparecer esse urso hiperativo aqui na minha loja. Certeza, mano. Certeza que vai aparecer. Então eu nem vou mexer com ele com relação a gemas. Vamos falar o seguinte. Vamos jogar um tipo de partidinha que a gente curte mais, que é o combate. E vamos ver como que funciona essa parada. Fiquei sabendo que tá quebrado, hein? Bora lá, amiguinhos. Bora lá, bora lá, bora lá pra gente fazer as paradas aqui. Eu procurei saber um pouco mais da manutenção que nós tivemos hoje. E foi arrumado alguns bugs que nós tivemos no jogo. E também... Opa, calma aí. E também, meus amigos, a cura aqui desse modo de jogo que tem cura que não tava funcionando. E provavelmente, meus amigos, eles mudaram alguma coisa com relação ao poder de estrela do nosso Tiki. Por quê? Porque tinha muita gente mostrando... Tem um monte de vídeo na internet que você pode procurar. Que o Tiki, ele entrava na nuvenzinha de gás e curava mais rápido do que tomava dano, tá ligado? Por quê? Porque o poder de estrela dele faz o seguinte. Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui, ó. Vamos lá. Na hora que eu entrar aqui, será que eu vou tomar um daninho? Tomei um dano. Olha só. O poder de estrela dele faz isso. Enquanto eu não ataco ou enquanto eu não recebo dano, eu recarrego mais rápido a minha vida. Show de bola. Só que estava acontecendo o seguinte, cara. Quando você tomava dano, você também conseguia recarregar mais... Ô, caramba. Conseguia recarregar mais rápido ali a sua vida. Então você estava ali na nuvem tomando dano e conseguia recarregar a vida ao mesmo tempo. Olha que loucura, tá ligado? Por isso estava dando um problema agora. Ai, caramba. Tô conversando e tô vacilando aqui, gente. Que isso? Ô, rapaz. Ô, mano. Tá louco? E olha só. Só tem tique. Quando eu pego o Mortis pra fazer a parada aqui, não aparece ninguém. Meu, mano. Que doideira, velho. Sério mesmo. Se aparecer uma partida com o Mortis aqui, eu vou ficar muito da vida, hein, gente. Mas esse daqui, rapaz. Sai daqui, mano. Isso aqui parece muito com aquela... Aquela... Sei lá. Aquela boca de bala do Mario que fica numa corrente, sabe? Parece muito, mano. Apesar que tem um monte de coisa aqui que parece... Ah, amigão. Você morreu. Pior coisa que você faz na sua vida jogando com este Brawler aqui. Principalmente agora que só tem ele, cara. Primeiro que isso aqui é campo minado, né? Tentar pegar power up. Tipo isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Olha só. O cara tá longe, eu posso fazer isso aqui, né? Aí show de bola. Ó lá. Não recupera mais vida não, mano. Só se eu não estiver tomando dano. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faltam três, né? Tem esse maninho aqui. Que é o João. O João, o Joãozão. E quem mais que tá aqui? Vamos ver. Ó, João. O melhor de você fazer é o seguinte. É não ir para o meio, nesse mapa aqui. E ficar aqui assim, ó. Só nessas beiradinhas, né? Porque você pode tomar conta dos caras que estão por fora. E dos caras que aparecem aqui. Tipo esse mano aqui, ó. Ai, caramba. Segura essa marmita, brother. Sai daqui. Ai, caraca. Agora é nóis. Agora é eu e você. Você e eu. Cadê a Uchi? 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 Dá uma mordida. Dá uma mordida. Mordiscada, moleque. Nem mordeu, ó. Muito top, muito top, muito top. Primeira vitória aqui. Vamos embora aqui para a próxima partida. Bora lá. Vamos fazer uma próxima partida aqui. E vamos ver o que que dá. Eu acho que eu vi o Mortis. Eu acho que eu vi o Mortis. Deixa eu olhar aqui. Eu quero pegar essa caixa, velho. Hum, tem o Mortis ali, mano. Será que eu vou naquele Mortis? Eu acho que ele tá de trollagem, né, mano? Se eu for naquele Mortis, eu acho que ele vai... Olha só. Eu acho que eu vou no Mortis, mano. Deixa eu ver aqui. Não andou ainda, velho. Ah, andou agora. Safado, velho. Tava de trollagem o Mortis. Alguém chegou perto dele ali e foi trollar. Aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa caixa aqui. Sai daqui, safado. Sai daqui. Ai, caraca. Tem outro aqui, mano. Sabe o que a gente tem que fazer, amigão? Ó, se você me... Ai, caraca. Tem um cara aqui mexendo o saco. Você é fora, brother. Oh, mano. Que bom. Olha só. A gente tá com 10 ainda. Tem um Mortis. A principal peça aqui para matar a gente é esse Mortis. O que a gente tem que fazer? Focar no Mortis. Caso você me encontre com o Mortis em alguma partida, amigão, já sabe o que tem que fazer. Foca no Mortis. Todo mundo vai focar no Mortis. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sério que vai? Olha lá. Tchau, Mortis. O Mortis até desistiu. Desistiu. Desistiu, cara. Que isso, rapaz. Que isso. Eu queria ser esse Mortis aí. Eu não teria desistido, não. Eu queria ir a partida para cima desses caras aqui. Opa, cuidado. Nossa senhora. Difícil, velho. Vamos lá. Joga aqui. Será que eu jogo? Vou jogar minha ult. Vai, vai, vai. Deu a morda escada? A ult é muito apelona. Uma outra coisa que modificou, não sei se vocês perceberam, o projétil, né, no aplicativo de desenvolvedor, era tipo aquela parada do Spike. Aqui está mudado, velho. Olha só. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de muitas coisas que mudaram e vocês não perceberam, cara. Um desses itens aqui, um, no caso dos itens, é esse que eu acabei de falar para vocês. Mas tem muita coisa bacana que mudou e vocês não perceberam. E eu vou trazer um vídeo para vocês que provavelmente chega aí nos... Ai, caraca. Nossa senhora. Chega aí nos próximos dias. Vamos lá. Ai, caramba. Ah, agora me lascou. Toma cuidado. Ó, recupera a vida. Hum. Boa, 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 boa. Ai, caramba. Que isso? Nossa senhora. Vamos ficar com calma aqui, ó. Daquele jeito que eu falei, a gente não pode ir para o canto, né? Apesar que se chegar num momento difícil assim, a gente tem que ir, ó. Vai, vai, vai. Dá uma mordescada. Mordescada. Boa. Hum, tá, a gente perdeu. A gente não vai ter muito o que fazer aqui porque eu vou tentar sair, ó. Eu já recuperei a minha vida. Mas aqui já era. Se eu pegar a ult, não deu. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, pelo menos matamos o morto. Vamos lá, vamos para a próxima. Bora lá. Fazer a última partidinha aqui e vamos ver o que que dá, cara. Eu não curti muito o poder de estrela não, gente. Sério mesmo. Cura mais rápido. Dá para perceber assim claramente que cura bem rápido. Logo após de você tomar o dano, se você se afastar e não atacar o adversário, já começa a curar, ó. Já começou a curar. Eu acabei de atacar e já começou a curar. Cura muito rápido. Muito rápido mesmo, cara. Então, olha, ficou aqui, mano. Interessante isso aqui. Só que, sei lá, podia ter um negócio melhor, mano. Sei lá. Alguma coisa mais interessante. Eu não achei... Ficou safado. Eu não achei isso aqui tão interessante. Vamos ver. Eu não sei qual que é o poder de estrela dele, o segundo poder de estrela. Mas quando chegar a gente vai saber. E eu acho muito provável... Ai, não. Trava não. Trava não. Estou aqui no meio, velho. Oh, laia. E eu acho que muito provavelmente eu vou preferir o outro poder de estrela e não este aqui. Tomara que seja bom. Tomara que não seja só dano ou alguma coisa, tipo, básica em cima do Brawler. Tomara que seja, assim, um efeito especial mesmo, sabe? Aí fica interessante. Vamos ver aqui, ó. Opa, levei. Beleza. A gente tá indo bem, velho. Tá indo bem. É difícil jogar aqui no combate com ele, cara. Não porque ele seja um Brawler ruim para combate. Ele não é excepcional. Mas o problema é que tem muito deles, né? Então aí você já viu, cara. Aí fica uma bagunça. Você não entende muito o que tá acontecendo. Depois que o pessoal já, tipo, ah, já tiver jogado com ele, tiver enjoado e tudo mais. Aí vai ficar mais legal jogar com ele porque você vai enfrentar outros Brawlers, né? Aqui, tendo um campo minado para você jogar é muito complicado, brother. Não é fácil, não. Difícil, cara. Difícil pra caramba. Mas a gente vai fazendo o que dá. Nossa, velho. Aqui tem uma Bibi, ó. Bibi. Você já era, fio. Fio, eu falei pra você que você já era. Caraca, eu não peguei o bagulho, velho. Tenho certeza que eu não peguei? Nossa, amor de escada linda que eu dei ali, hein, mano. Olha só, mano. Bolinha de... A cabecinha dele que sai voando fica muito louca, velho. Mano, é muito louca. A animação desse Brawler aqui é sensacional, velho. O Supercell acertou muito aqui nesse Brawler, mano. Sério mesmo, ficou muito da hora. Mano, tá ali. A gente tem pouca vida, né? Esse negócio de recuperar a vida dele é porque ele tem pau lá. Já tô com a vida cheia, mano. É um bagulho doido, velho. A única coisa que é você tomar... Ó, já era, fio. Você já era. Você ficou no canto? Tchau. Tchau, moleque. Tchau, moleque. Boa, mano. Boa, 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 boa. É isso, meus amigos. Eu testei aqui o poder de estrela do nosso Tiki. Tiki maximizado. Agora eu vou tentar subir troféus com ele aí pra gente conseguir chegar pelo menos aí, sei lá, uns 300, 400 troféus com ele rapidamente, né? Abrir essas caixinhas aqui. E vai saber se chega um poder de estrela? Não, né? Claro que não. Óbvio que não. Sempre, com certeza, não vai chegar nada. Mas beleza. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. É isso aí. Fui.